Como foi aberto depois que uniu? O cara entrando, outro cara flutuando. A moça lá se preparando para sair. A moça lá se preparando para sair. A moça lá se preparando para sair. Olha ela flutuando ali. A moça lá se preparando para sair. 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 A moça lá se preparando para sair.